Portanto, esse vídeo não é nada mais nada menos que uma visão mais ampla, mais espaçosa, vamos dizer assim, do que o adventismo causa na vida das pessoas em níveis que talvez muitos de vocês evangélicos nunca imaginaram. O Alexandre e a Di foram adventistas do sétimo dia, assim como eu. Eles foram adventistas dez anos e, para a honra e glória do Senhor, tem dois anos que eles foram libertos também por Cristo. Pessoal, vocês aceitam um cafezinho? Ah, que delícia! Café é sempre bom. Tantos anos sem poder. Porque agora a gente pode, né, Alexandre, tomar café. Oh, glória! Fizemos esse lago, para os dias atuais, visando ter água para irrigação e tal. Sim. Mas, logicamente, pensando com aquela mentalidade que a gente tinha. Adidentista. Exatamente. De quando a coisa chegasse, o momento chegasse do decreto e a gente tivesse que sumir pela mata, enfim. Sim. Eu tinha que dar fim no meu carro, né? Eu fiz essa lagoa com seis metros de profundidade, visando eu ter como jogar meu carro. Olha só, gente. Encher ele de pedra e jogar ele aqui dentro para dar fim. Porque caso chegassem me perseguindo aqui na minha casa, eles deduziriam que a gente não está em casa mais, que já não estaria mais ninguém aqui. Gente, assim que o decreto dominical da Ellen G. White saísse sobre a igreja adventista, do jeito que a gente cria, né, antes, a gente ia fugir. Então, ele já tem esse lugar aqui para essa fuga. Após o decreto dominical, eles iam simular que eles já tinham sido perseguidos. Isso. Que o povo, né, a Grande Babilônia, que são as outras igrejas que não são os adventistas. Os adventistas são os únicos que iriam se salvar. Era assim que a gente acreditava. Infelizmente. Parece brincadeira, né, meu irmão? Essa loucura que a gente viveu é coisa de louco. É verdade. Realmente. Assim, falam assim, vocês são malucos. Que história é essa? Mas só quem esteve lá dentro... Leu aqueles livros. Exato. E quem sentiu na pele a pressão de todo sábado ouvir que isso ia acontecer e que estava chegando a cada vez que acontecia um espirro do Papa. É. O Papa não pode nem se mover que a gente achava que era o decreto dominical. Isso aí. Então, pelo amor de Deus, o Papa morreu e agora já vem o decreto. É verdade. E aí era essa loucura. Eliminados da terra. Quebraríamos tudo dentro de casa, reviraríamos a nossa casa para simular que já tivessem entrado na nossa casa, feito toda a bagunça. Pegava o carro. E... Porque aí a gente estaria escondido no mato e eles iriam embora. A gente estaria aqui quieto para esperar... Jesus voltar. Jesus voltar. Só para os adventistas. Só para os adventistas. Só para os adventistas. A gente iria em cima da montanha, provavelmente. Isso aí. E ainda, fomos orientados que deveríamos deixar uma mochila para cada um da nossa casa preparada com comidas que não estragassem, uma garrafa d'água, alguma coisa assim. Baseado nisso, a gente já estava se planejando. Sem contar estoque alimentício que a gente chegou a fazer durante um bom tempo. Você chegou a ter um cômodo aqui só de estoque de caixa de alimento. Exato. Para tal perseguição dos adventistas. Tinha um planejamento para uma... A gente queria... Chegou a cogitar fazer um bunker. Coisa louca. Meu Deus. Fazer um bunker. Aí a ideia era assim, vamos fazer próximo a casa que sai para dentro da mata. Mas seria algo assim, estamos escutando eles chegando, alguma coisa assim, a gente se escondia. O carro já estaria jogado na água. E aí a gente ficaria lá até esse povo ir embora. Exatamente. Por incrível que pareça, você crê tanto que você é a igreja salva. Você crê tanto que isso é para você. Mas aonde está a sua fé de acreditar que o Senhor vai te livrar de tudo isso? Você precisa de um bunker, você precisa de entrar num buraco, você tem que se esconder na mata. Simular o carro. Que Jesus é esse, pelo amor de Deus. É verdade. Nós não conhecíamos Jesus. Até sairmos da igreja de 27º dia. Hoje estamos livres. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a ideia era o quê? Que ali eu também pensei, cogitei fazer um bunker lá, um buraco. Porém, eu só não fiz porque eu fiquei imaginando assim, eu vou ter que contratar uma reta escavadeira. E essa pessoa vai saber que eu fiz o buraco. É verdade. Senão eu já teria feito. Essa é a lei de White que iria nos enlouquecer, né? Isso mesmo. Fazer um depósito, um segundo depósito, onde a gente faria um segundo estoque. De alimentação? De alimentação. Visando caso a nossa casa fosse invadida e eles pegassem o estoque que a gente tinha num estoque principal aqui dentro de casa. E pensamos também em fazer de uma forma que um fechamento aqui, um piso falso, para que a pessoa olhasse e não soubesse que tem uma escada. Várias vezes a gente pensou em bater uma laje mesmo aqui, para que quando a pessoa chegasse não visse laje, visse a laje, na verdade. Bem camuflado assim, né? Um esquema bem camuflado para ninguém perceber e onde estava esse estoque seria também um possível lugar para a gente se esconder. Se esconder assim, a gente iria bagunçar a casa toda para dizer que a gente teria um descapturado, digamos assim. E aí a gente ia se esconder aqui nesse porão. Quando o barulho cessasse, ah, foram embora, a gente poderia sair e teríamos ainda um pouco de alimento ali para sobreviver o quanto fosse preciso. Gente, é uma loucura. É uma loucura, não é? Filme de ficção de Hollywood perde para os livros da Ellen G. White, porque ela nos enlouquecia. Nós não somos pessoas imputas, o Alexandre é estudado, a Adia é inteligentíssima, super talentosa, de tantas coisas. Gente, não é porque nós somos imbecis, é porque nós somos doutrinados numa seita terrível de uns livros que a Ellen G. White escreveu plagiando, inventando coisas e heresias. Tudo antibíblico. Mas vamos dar uma glória a Deus juntos? Nós fomos libertos, né? Glória a Deus, graças a Deus. Queridos, eu estava falando com a Di e ela me contou que ela tinha um plano igual ao meu. Eu tinha um plano de comprar um bom tênis a vida inteira na Adventista. Eu queria ter dinheiro para comprar tênis caro, uma calça camuflada, uma roupa de exército, um sapato que fosse muito resistente para subir a montanha, carregando as minhas duas filhas, puxando elas pelo meio da mata. Eu sou medrosa com bicho, com mato. Eu tinha tanto, eu tinha tanto pavor de decepção. Eu fui falar com a Di e ela falou que tinha um plano igual ao meu. Conta o seu plano aí de roupa. Ai, Lili. Quanto pensar nisso. Hoje a gente ri. Mas como eu já chorei. Já chorei tanto, eu ficava pensando assim, arquitetando um plano de comprar exatamente as mesmas roupas. Calça camuflada. Calça camuflada, eu acho. Estou procurando pela mesma roupa. Uma jaqueta. Calça camuflada do exército, roupa de frio, jaquetas. E diferente de você, eu pensava em botas. Botas de cano alto. Uma bota alta. Que ia cada vez me proteger mais de possíveis ataques de cobra, coisa assim. Não é? Então, foi muito pensamento. Inclusive, mochilas também. Mochilas. Uma alimentação, algum tipo de biscoito. Uma medicação, biscoito. O que a gente pudesse levar, já deixar pronto. É. E essas roupas, assim, para a gente se esconder mesmo. É. Eu planejava com você. No mato, sem, tipo assim, sem ninguém, digamos que alguém passasse perto da gente. E a gente ficava quietinho. Escondido. Escondido. Estátua. Meio que, eu sou uma árvore. Parece a cena de fúria. É uma loucura. É uma loucura. Estão ouvindo, né? Era o meu plano. Esse é o meu esposo, o Elton. Vocês já conhecem ele de outro vídeo. Famoso Elton. O Elton. Foi um adventista que não sofreu, entre aspas, só com todo o legalismo. Perdeu o emprego, por causa de sábado e tal. Mas o Elton nunca leu um livro da Legio White. Então ele é uma paz feliz. Então ele é Nutella. É um Nutella. É um Nutella. O que? É um Nutella. Que? vinha sempre no meu coração é que assim, não estava escrito na Bíblia, pra se esconder, não está lá explícito, que é pra se esconder, pra subir na montanha, pra pegar roupa camuflada, pra se esconder, não está escrito isso. Não está na Bíblia. Então, sempre vinha assim, na nossa mente, né, amor, que vamos procurar seguir a Bíblia, mas aí tudo nos dava uma compreensão com Bíblia e os escritos da Eli White. A gente dava a indicação que a gente teria que arrumar um plano de fuga nesse momento. Exatamente. E Deus não diz que existe um plano de fuga. Quando a gente para pra pensar que infelizmente quem está lá e acredita, pensa como a gente pensava, não tem essa certeza da salvação de Cristo. Não tem. Porque hoje, a gente sabe que coisas terríveis estão pra acontecer, mas cremos que Jesus vai nos proteger, vai nos guardar. Deus é fiel. A gente, esse desespero do ter que correr pra matar, pra se salvar. eles guardam o sábado lá, não creem que Jesus veio na terra, os judeus não creem que Jesus nos salvou nem veio na terra, eles não creem naquele Jesus. E também que o sábado é santo, eles não podem caminhar muito, porque tudo é pecado, e que a fuga vai se der no inverno. Porque lá em Belém, porque lá em Belém, lá na Judéia, as terras e os desertos são gelados, congelantes no inverno. Simplesmente promessas bíblicas para o povo de Israel. Mas vai colocar isso na cabecinha de Adventista. Não lembra. Ellen White diz em vários livros, tem uma citação que eu gravei na minha mente, de tanto terror que eu tinha, algumas coisas eu tenho gravado até hoje. Ela diz assim, muitos professos cristãos, aqueles Adventistas falsos, sairão do meio do povo de Deus e vão se tornar um dia um dos nossos piores inimigos e perseguidos. Porque a gente não está aqui só para apontar erros e afrontando ninguém. Nós estamos aqui com o intuito de mostrar um pouquinho da nossa história, do que a gente passou, mostrar que é real, que pessoas vivem esse medo, esse desespero. E Jesus é paz, Jesus é amor. Ele não precisa. A gente não precisa de viver isso. E que fique claro, gente, quando um ex-Adventista fala que agora vive na graça, que ele está vivendo hoje plenamente com Cristo, não é porque a gente saiu da Adventista procurando uma vida fácil, não. A gente não está procurando viver, ah, no oba-oba, não. Pelo contrário, conversamos em ontem é real. Viver na graça não é fácil. É obediência a Jesus. Exatamente. A pessoa que se propõe a ser um cristão de verdade, ele não tem vida fácil. A gente está vivendo, a perseguição mundial a cristãos não vem por sábado. Por decreto dominical, por nada disso. A perseguição a cristãos é por amor, é por professar Jesus. Jesus Cristo. Só por sermos cristãos, seremos perseguidos. É isso. E nós criamos que era o sábado, que é o selo de Deus e a guarda dos dez mandamentos que ia nos trazer salvação. É isso mesmo. Nós, eu e ela, sempre fomos muito questionadores. E nós nos conhecemos, meus pais já eram Adventistas, e ela estava começando a conhecer o Adventismo. E eu, assim, ouvia dentro de casa, mas eu me negava, porque eu estava no mundão e tal, e eu falava, eu não quero ouvir, não quero ouvir, porque minha mãe vinha falar e eu falava, não quero ouvir, porque Jesus se batizou com 33 anos, então só foda a ouvir quando eu tiver 33. E aí foi indo assim, eu não queria. Mas tudo bem. Por eu ser questionador, ela acabou aprendendo a ser comigo. Muito do que a gente ouvia na igreja, eu lia, não li muitos livros da Ellen, mas os que eu li, sempre batia de frente com a palavra. Eu falava, meu Deus, a história ia até certo ponto, chegava ali, ela não lia mais embora. Não batia as informações. E a gente ficava nesse conflito, no grande conflito, entendeu? Eu acredito que seja o Senhor, porque o Senhor tem plano desde sempre para nossas vidas. E aí, então, Ele não nos deixou nos envolver tanto com a obra Adventista. Nós, por um período, tivemos um cargo na igreja, mas pelo nosso fato de questionar as coisas erradas, de achar que a forma que está batendo de frente, nós fomos convidados a nos retirar. Vocês ficaram lá 10 anos, né? Ficaram lá 10 anos. E quando a gente foi questionar com o pastor a situação que estava acontecendo, levar para o pastor as coisas que estavam completamente distorcidas, a gente só recebeu assim, queridos, vocês são muito tradicionalistas. Pessoas como vocês não dá para lidar com a gente. Então, se vocês quiserem sair, sintam-se à vontade. Ou vocês acham que a igreja vai acabar porque vocês vão sair. Olha! Esses fariseus modernos, esses guardadores do sábado, é assim mesmo. Eu não ouço nenhuma nem duas histórias como essas que eu estou ouvindo aqui, gente. Eu ouço relatos de pessoas do mundo inteiro que passaram situações semelhantes, que foram questionar, eles não têm respostas bíblicas, se desesperam, falam que a gente está passando pela sacudidura, porque a gente não é um crente fiel, porque a gente não está alicerçado em Deus, por isso que a gente está balançando com qualquer evento, e aí fala assim que a gente é traidor da verdade, porque a única verdade é a igreja adventista do sétimo dia. E aí E aí E aí